Como vender no ebay da Europa? No vídeo de hoje, irei te ensinar a se cadastrar no ebay de vários países da Europa. Os cuidados com os cadastros no ebay e no paypal que englobam e-mail, telefone e nome da loja. Irei te apresentar a um dos vários fornecedores que tem na Europa. E detalhes relacionados a frete e tarifas alfandegárias na Europa. Olá, meu nome é Márcio Venceslau, sou fundador da ICV Negócio Mundial, um treinamento que te ensina a lucrar em diversos países e em várias moedas. Vamos lá? Mas antes, quero pedir o seu like, que você se inscreva no canal e que clique no sininho para ser informado dos vídeos novos. Tá ok? Bom, aqui na tela eu estou mostrando para você o ebay dos Estados Unidos. onde eu tenho uma conta experimental, que já está com 122 feedbacks, certo? Uma reputação já considerada muito boa. Então, vamos direto para a Europa. Vamos aqui, eu já deixei a tela da França aberta. Então, aqui é o ebay da França. Então, para se cadastrar, você vai se cadastrar em uma conta de comprador normal. Então, você clica aqui em inscrever. Se você não entende muito bem de francês, você vai na extensãozinha do Chrome, que você já instalou com certeza, e traduz para português. Então, você pode se logar com o Facebook, ou normal aqui, detalhe por detalhe. Bom, agora, o importante é que você vai ter que ter essa correlação do seu canal de vendas ebay com os canais de compras. Pode ser a Amazon e pode ser também outros fornecedores. Você vai ter em mente que vários países da Europa tem o ebay e também tem a Amazon. Porque a Amazon é o fornecedor principal. Mas você pode fazer pesquisas nesses outros fornecedores, onde você pode encontrar um produto interessante, que tem um bom lucro. E se tiver tudo nas condições, realmente, do início ao fim, que te gere lucro, então você vai poder anunciar produto deles. Então, quando você vai ter várias contas, então, vê bem, o e-mail, o e-bay, ele está associado ao paypal, que faz parte do grupo, que o e-bay comprou o paypal. Então, você não pode ter diversas contas com o mesmo paypal. Eles consideram que pode estar ocorrendo uma fraude. Então, eles vão e cancelam sua conta. Então, ele fica como apenas conta de comprador, de vendedor não. Então, quando você vai criar sua conta, você entra com seus dados, você vai ter uma conta de comprador, e depois, você querendo vender, que é a nossa finalidade aqui, então, ele vai te pedir outros dados. E esses outros dados é um e-mail, um telefone. O nome da loja é só um detalhe, que eu posso falar daqui a pouco. Então, você cria conta em três e-bays diferentes, ou três contas no mesmo e-bay. Vamos dizer que é aceitável até um pouco mais, mas como medida de segurança, eu, por exemplo, eu fiz cadastro de mesmo paypal em três e-bays diferentes. Essas contas têm o mesmo e-mail, mesmo número de telefone. Então, aí, se você vai abrir outras contas em outros e-bays, Então, eu aconselho que façam um outro paypal para eles, que aí, esse paypal tem que ter um número de telefone diferente, um e-mail também diferente, ok? Então, esses são os cuidados que você precisa ter quando vai criar outras contas, no caso do e-bay. Então, agora, eu vou só mostrar para você aqui, que eu tenho uma conta aqui no... Eu não ativei essa conta, mas eu tenho uma conta aqui, na França. Olha só, é o petitmacher.fr, nesse e-mail. Vamos ver se ela ainda está ativa, porque ela pode ter sido cancelada, que eu não dei atenção a ela ainda. Olha aqui. Então, ele está pedindo para confirmar. Deixa eu traduzir. Ajude-nos a proteger sua conta, para garantir a máxima proteção de sua conta, verifique se suas informações pessoais estão atualizadas. Aí, está aqui tudo direitinho. Aí, eu confirmo. Agradeceu. Usaremos as informações que você confirmou. Caso precisarem confirmar sua identidade, também enviamos um link para confirmar seu endereço de e-mail. Então, vou receber um e-mail. Está aqui, o nome da minha esposa. Todas as minhas contas são feitas no nome da minha esposa. Então, não tenho aqui, eu não coloquei produto à venda. Minhas vendas. Aqui, olha, zero. Não tenho nenhum produto à venda. Quando eu fiz essa conta, eles queriam cancelar, mas me deram um alerta, solicitando uma foto, no caso da minha esposa, com a identidade do lado do rosto, para comprovar que não era fraude. E aí, eles liberaram a conta de novo. Pode acontecer deles solicitarem para você. Então, é isso. Então, do mesmo jeito que você faz o e-mail da França, você pode fazer para o e-mail no exemplo da Alemanha. Vou botar aqui e-mail.de que é o e-mail da Alemanha. Mas, olha, um detalhe, não podemos esquecer. Você tem que estar com a extensão do OLA ativo. Entendeu? Porque você, em cada país, você tem que estar com o seu IP desse país, senão ele não abre. Tem casos diferentes. Um exemplo, o Reino Unido já abre, você não precisando mascarar o IP do Brasil. Ele já abre normalmente. do mesmo jeito que abre o dos Estados Unidos. Então, está aqui. Eu tinha me logado agora há pouco, por isso não aparece aqui a questão de você se inscrever. Então, aparece aqui. StoryMarket.de que é o que eu escolhi para cá. Mas, essa conta está suspensa porque eu recebi um e-mail para confirmação sendo que eu nem tinha visto que essa conta também eu abandonei sendo que ela foi cancelada. Estou clicando aqui em vendas. Aqui eu vou me logar. Me loguei e está aqui. Minha conta está bloqueada. Então, você tem que ter um controle absoluto da sua conta por e-mail, por telefone, tudo separadinho, tudo direitinho. Então, você foca em um. Já o negócio já está andando. Beleza. Agora você parte para outro e assim, como vai ver, você já tem multi negócios pelo mundo. Ok? Então, eu vou mostrar para você agora um fornecedor do Reino Unido. Eu tenho uma conta no Reino Unido. Aqui eu vou abrir aqui. ebay .co.uk Essa conta está crescendo agora. Botei lá uns e-books. Está vendo aqui? Já cheguei a 10 feedbacks. História e Marketing o Reino Unido. Eu tenho sete produtos ativos. São uns e-books de um de uma libra. Pode ver aqui. Coloquei alguns só para poder ganhar feedback. Ainda não estou focado para ter lucro com essa conta. Ainda estou começando lá no ebay dos Estados Unidos. Essa nova loja. Então, depois eu penso em dar atenção a essas contas da Europa. Apesar que libra tem muito mais valor. Dá muito mais lucro que dólar. Mas, está bom. Vamos lá. Então, aqui. O fornecedor do Reino Unido. o Fulgo. Bom, tudo é uma análise. Tudo é teste. Você vai avaliar os produtos. Você vai analisar preço. Você vai comparar com o da Amazon. Você vai ver o que pode ser interessante para você. Agora, muito importante é você ver a questão do frete. Então, vê bem. No Mercosul existe um acordo que, um exemplo, se você no Brasil compra um produto da Bolívia, da Argentina, o acordo diz que você não precisa pagar imposto de importação, que é o I. Certo? Então, lá na Europa também eles têm um acordo que não paga imposto de importação. Então, se você monta uma loja no eBay da Alemanha e compra, um exemplo, no frugo. O frugo é do Reino Unido. Então, vê bem. Você vai receber... O cliente da Alemanha que comprou o produto, ele não vai pagar imposto quando o produto do Reino Unido chegar na casa dele. Vamos ver aqui. Alemanha. Então, o frugo entra como com a língua... Entra com o site, desculpa, com o site da Alemanha. Então, os produtos eles terão um custo. Vamos clicar aqui. o custo apenas de frete. Porque uma coisa é um envio de frete doméstico, dentro do próprio país. Outro é sair de um país para o outro. Vamos ver aqui essa camisa aqui, infantil. Então, vamos ver aqui. Olha aqui embaixo. Delivery Information. Olha aqui. Olha, no caso, essa camisa está aqui como envio grátis que sai do Reino Unido para a Alemanha. Já é um produto com frete grátis. Então, sem frete e sem imposto. Então, a questão mesmo é só avaliar preço. E é um business muito interessante. Um business muito interessante. O business de camisetas. está vendendo muito. Está entendendo? Então, vou voltar aqui. Vamos ver um outro produto. Aqui. Vamos ver esse brinquedo aqui. Esse brinquedo aqui. Vamos ver aqui. Olha, já esse brinquedo do Reino Unido para a Alemanha 16 euros de frete. Então, é um trabalhinho que você vai fazer de mineração. Se a soma do valor do produto mais o frete dá para você colocar um preço para ter lucro, bacana. E aí, você vai avaliando um por um. Bom, então, é isso. Tudo é uma questão de você avaliar onde você vai ter mais lucro. O produto, a questão do frete, o envio, você vai comparar, vai ver detalhe por detalhe para ter um bom desempenho nas suas lojas. Entendeu? E com isso, eu convido você a conhecer o meu treinamento, o treinamento da ICV Negócios. A gente abre inscrições duas vezes por ano. e sendo que cada vez que abrimos, nós oferecemos 20 vagas gratuitas, sendo que é um concurso, você pode participar. No momento agora, você pode entrar lá no nosso site, eu vou deixar o link na descrição, você entra no nosso site, vai ver o conteúdo do treinamento, o botão vai estar escrito lá, se a inscrição está aberta, se ela está fechada, mas ela fechada, você pode entrar no grupo VIP de espera, entendeu? Então, nada de e-mail, sabe? Você não vai precisar deixar e-mail nenhum, você vai entrar no grupo VIP normalmente, vai entrar, vai sair a hora que quiser, normalmente, não tem como ficar enviando propaganda para você, nada disso, tá? É isso. Então, eu vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.